Hoje eu vou fazer um vídeo para você ensinando como fazer essa máscara. Essa aqui é de TNT, um TNT bem grosso, bem encorpado. Esse TNT aqui, essa. Vendo como que ele é? Essa aqui eu fiz, é dupla, mas é a mesma cor, de um lado, tanto de outro. Vou fazer com esse tecidinho aqui, vamos colocá-lo. Esse aqui não tem abesso nem direito, então vamos colocar esse aqui. Direito com direito. Se você estiver fazendo com o tecido que tem direito, você faz direito com direito. O elástico mede, 19 cm. Vou fazer com esse elástico aqui, chato, ó. E o tecido, eu vou fazer de 19 por 19, tá? Tanto 19 assim, como 19 assim. Passar costura aqui, em cima, outra costura aqui. Eu vou colocar meio centímetro, pé de máquina. Vou ligar a máquina, ela faz muito barulho. Esse aumento, pra você possa ver, meio. Meio centímetro. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Vamos lá. O que nós vamos fazer agora é pegar o elástico, prender aqui, prender aqui, prender aqui dentro, coloca aqui assim. Prender aqui, a mesma coisa do lado de cá, acerta ele, ó, prende aqui também. Vamos lá. E do outro lado, a mesma coisa por dentro. Vamos lá. 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 dá um retrocesso com a máquina em pé de máquina dá um retrocesso prende aqui ligar aqui aqui você deixa um espacinho para poder virar vendo? de retrocesso, retrocesso, retrocesso você deixa um espacinho para você virar vamos virar ó isso aqui fazendo para criança você pode fazer também se você tiver filho, tiver alergia a poeira alguma coisa em imunidade baixa também ou você pode fazer para doar vamos fazer como ali aí aqui ó eu faço assim ele ficou na hora que eu for prender eu já prendo junto só que eu vou faço assim como ficou uma abertura grande eu viro aqui viro de novo e e faço assim vem aí aí passa a postura um pouquinho para fechar mais um pouco e agora puxo de novo aqui ó puxo aqui aí ficou só agora esse buraquinho viu menor aí faz assim faz assim assim e faço aí faço vou aqui no meio vou aqui no meio ó e dobro me dobro aqui prender mais um pouquinho não sei se você está vendo depois eu conserto ó dobro meio faço assim não abriu e prendo com alfinete prendo com alfinete prendo aqui ó alfinete a mesma medida pra cá esse é média assim se você quiser deixa eu ver quanto que eu deixo ó um centímetro de um lado e do outro então são dois agora que você dobra o total da dois dá dois ó vendo aqui aí você vai aqui também ó você faz a mesma dobra mais ó só você medir que dá certinho você dobra mais um centímetro do lado um do outro dois aí do outro lado você vê se você não quiser você não precisa medir você vem aqui ó bota em cima do outro que você já mediu e prende com alfinete aqui ó prende com alfinete com agulha mesmo e aqui mesma coisa ó deixa eu medir ó você mede um lado ó assim ó aí você vem e nem precisa medir de novo você pega ó bota assim ó aqui já tá aí você por aí bota assim em cima ó vai dar a mesma medida um centímetro embaixo e um centímetro em cima ó deixa eu acertar aqui se não porque tá vendo acerta aqui aqui total tem que ficar com dez centímetros ó se acerta até ficar aqui tá meiozinho deixa eu descer só mais um pouquinho um centímetro um centímetro e um centímetro e um centímetro e um centímetro porque tá preso aqui pelo alfinete que depois você tá vendo ó vamos acertar aqui aqui no meio acerta aqui no meio acerta aqui no meio vamos passar a costura passar uma costura aqui e uma aqui tem que ficar com dez ficar com dez ó tem que ficar com dez dez centímetros ó E aí, o que eu faço? Eu já venho com uma costura aqui também, né? Eu vim na outra. E aí, o que eu faço? 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 Compartilhe.